E ontem o ministro interino da saúde participou de uma audiência com deputados para debater a situação do coronavírus na região sul do país. Eduardo Pazuello explicou aos participantes que nesse momento, após o recuo da doença nas regiões norte e nordeste, a curva de crescimento vai aumentar no centro-sul do Brasil devido à chegada do inverno. Pazuello também afirmou que irá pessoalmente a todos os estados onde há previsão de aumento do número de casos e mortes para levar o que o governo tem de mais novo e eficaz em ações de prevenção. Ele orientou a toda a população que busca informações também no site do Ministério da Saúde, onde estão disponíveis todas as orientações necessárias. E reforçou, a solução para a pandemia é a vacina que está em desenvolvimento. Nós temos a AstraZeneca na Universidade de Oxford, com a Universidade de Oxford, nós fizemos já um documento de comprometimento nosso de participar de tudo, e esse desenvolvimento ele está na fase 3, e nós vamos fabricar a vacina em biomandinhos.